E agora o que é que eu faço? Eu queria ter o dom de poder fazer feliz Todo coração que sofre na lição de aprendiz E agora o que é que eu faço pra esquecer? O brilho do seu olhar Um beijo ao desfalecer Eu queria ter o dom de poder fazer feliz Todo coração que sofre na lição de aprendiz Aprender a amar é fácil Difícil é poder esquecer um grande amor Um grande amor Um grande amor Me deixou na mão e a solidão Se aborçou de mim Mas eu não aceito um triste fim Eu fico na esperança que ela vai voltar Pra construir um mundo cheio de paixão É pra gente ser feliz Então vou demorar Aonde, gente? Num só coração E cheio de saudade Chego a acreditar E a felicidade que você deixou Volta pra mim Meu amor Meu amor Volta pra mim Meu amor E agora o que é que eu faço pra esquecer? O brilho do seu olhar O brilho do seu olhar O brilho do seu olhar O brilho ao desfalecer 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 Meu amor Um grande amor Um grande amor Me deixou na mão e a solidão Se aborçou de mim Mas eu não aceito um triste fim Eu fico na esperança que ela vai voltar Pra construir um mundo cheio de paixão Pra gente ser feliz e então poder morar Num só coração E cheio de saudade Chego a acreditar E a felicidade que você deixou Você deixou Volta pra mim Meu amor Volta pra mim Meu amor Eu fico na esperança que ela vai voltar Pra construir um mundo cheio de paixão Pra gente ser feliz e então poder morar Num só coração Num coração Deixei de saudade Chego a acreditar E a felicidade que você deixou Você deixou Volta pra mim Meu amor Volta pra mim 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 A CIDADE NO BRASIL